Novi Clã, beleza? Aqui quem tá falando do PH. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez iremos comentar sobre Apex Legend Immobiliers, rapaziada. É o grande problema aí do Apex não ter vingado, muita gente já fala sobre isso, o flop do Apex. Porque do Apex ter perdido já tantas visualizações e nas pesquisas tá muito baixo, pique-code, mano. Então vamos comentar um pouco aí sobre o flopzinho aí do Apex Legend Immobiliers, os pontos negativos aí. Até os pontos positivos, mas mais pelos pontos negativos. Porque o jogo decaiu tanto em menos de duas semanas, o jogo já tá fraco demais em relação a visualizações, a plays e etc, rapaziada. Então vamos comentar aqui. Vocês sabem que eu, PHZito, né, mano? Joguei bastante o jogo, duas semanas, uma semana direto. Na segunda semana eu não joguei tanto, mas na primeira semana eu tava jogando direto. Então eu tenho propriedade pra comentar sobre o jogo. Além de eu ver muito o meu público, meus inscritos que sempre tão comentando as minhas lives. Então vou repassar também a opinião deles. E eu peço também pra vocês aí deixarem a opinião de vocês nos comentários que eu tô sempre respondendo. Aquela discussãozinha saudável aí que eu gosto de fazer conteúdo pra vocês, tá bom, família? Então vamos lá. Acho que o ponto principal aqui do Apex não ter vingado tanto, ter dado aquela continuidade. Porque, pô, mano, pra mim o hype de um jogo tem que pelo menos durar um mês, mano. E o hype do Apex eu não senti que durou muito tempo, não. No primeiro dia o jogo tava muito hypado, não vou negar pra vocês. No primeiro dia o jogo tava super hypado. Já ali no terceiro, quarto dia já tava decaindo, pelo menos na minha visão. Eu vejo na visão de outros youtubers e ainda tava de boa na primeira semana. Tava mó de boa. Mas ali pra segunda semana, mano, o jogo já tava decaindo. Eu falei assim, mas já, mano, por que disso? E via muitos comentários dos meus inscritos, tá bom? Os inscritos chegavam na minha live e falavam, pô, pegar. O celular aqui, mano, roda o COD a 60. Por que o Apex só roda 40 e 30? Pô, pegar, meu celular tá fritando com esse jogo, mano. Não vai dar pra me jogar ele. Ele tá muito mal otimizado. E realmente eu não tinha essa visão porque eu tava ali jogando com um celular legal. E eu não tinha esse pensamento de, ah, mano, meu celular tá rodando de boa. Acho que de algumas pessoas ele deve tá rodando mais tranquilo também. E não era o caso. Muita gente comentando, muita gente chegando na minha live falando, Não tá legal o jogo, tá esquentando muito, tá muito mal otimizado o game. Não tá fluindo, não tá fluindo. E eu fiquei com isso na cabeça e esperei, né, o tempo passar pra ver se realmente isso era só de, sei lá, uma meia dúzia de gente ou realmente um público geral ali do Apex. Vi que muita gente, mano, que cria conteúdo de Free Fire, tava criando conteúdo de Apex. E eu falei assim, pô, mano, esse jogo vai dar certo, cara. Muita gente de Free Fire lá, postando um videozinho de Apex e tal. Vai vir um pessoal do público do Free Fire. E eu falei assim, não, o público tem que alavancar durante as semanas. Vai subir o público e tudo mais. Não foi o caso. Foi diminuindo aos poucos aí. E hoje eu vejo em pesquisa lá que o Apex tá muito embaixo, rapaziada mesmo. Os grandes aí, o Caveirinha, o Ministro ainda ganhando suas visualizações, mas bem menores do que ele estava ganhando no começo. Até porque o começo é o hype e até entendo que tá decaindo, rapaziada. Mas a minha visão tá caindo até demais. Deveria estar se mantendo pelo menos bem o jogo. Não acho que é flop o Apex, mas vejo que esses problemas que eu citei pra vocês e outros mais, e até vi na live do Caveirinha com o Ministro, o Ministro reclamando que o iPad dele, o jogo tava travando demais. O jogo tava muito mal otimizado. E esse é o grande ponto dos games, mano. Se o jogo tá mal otimizado, rapaziada, vai ser afetado. Eu sei porque eu jogo COD, mano. Eu sei porque eu jogo COD e a maioria do meu público chega lá. Aí pega cada atualização que passa, o jogo não fica bom, o jogo só piora, só piora, só piora. E eu não tô curtindo jogar o COD e o pessoal achou ali um refúgio no Apex. Só que o Apex vim tão ruim quanto, apesar de ser um lançamento, a gente entende isso. Tem que ser ajeitado o mais rápido possível. Pra mim, eles deveriam parar o jogo ali. E, sei lá, mano, fazer uma mega atualização, tentar melhorar a otimização do jogo. Ver os pontos ali que eles podem melhorar o mais rápido possível. Pro jogo não perder o seu hype, perder ali o seu público que ganhou de outros jogos. Ele tem que ajeitar o jogo o mais rápido possível. E não é o caso. Ainda não ajeitaram, não teve nenhuma atualização. Tem nada, o jogo ainda tá mal otimizado. O jogo tá lagando bastante. E eu só vejo gente reclamando, tá bom, rapaziada? E eu acho que esse é o grande ponto do jogo tá só diminuindo. Diminuindo em relação à pesquisa, a gente jogando. Além do seu tema futurista, que muita gente fala. Ah, brasileiro não gosta de jogo futurista. Até entendo isso, mas eu não acho que é por isso que o jogo não tá sendo jogado. O jogo é muito bom, o jogo é muito bem feito, é muito bonito. Só que esse problema gigantesco tá afetando o game. Desde o começo já estava afetando, né? Porque muita gente já tava falando nos primeiros dias que o jogo tava mal otimizado. Mas muita gente ainda forçando. Cara, quando eu tentei baixar o game, ele não tava nem lançado ainda pro ROG Phone 2. Então, com esse problema, eu tive que baixar em outro lugar. Então, muita gente também desistiu nessa época. De, ah, não, não quero baixar em outro lugar, não. Eu quero baixar na Play Store. Se eu não conseguir baixar na Play Store, eu não vou jogar o jogo. Muita gente chegava lá e falava assim, não, pega, eu vou esperar na Play Store. E com isso, mano, só foi desenvolvendo o público chato. O público ali que viu que o jogo não é legal mesmo. Ah, é melhor falar mal do jogo e tal. Com certeza eles estão falando mal com plena certeza, né? Que os problemas que o jogo trouxe a eles, né? Eles já, vamos dizer assim, o cara já não gostava do game. Ia lá testar. Pô, vou testar o game aqui. Beleza. Aí ele vai lá testar e não consegue jogar o jogo, mano. Aí ele já queria falar mal. Mais um motivo pra falar mal. Mais um motivo pra não jogar o game. Então isso acabou afetando não só os streamers, mas muitos jogadores aí que tem um celularzinho mais fraco. Até entendo que tem a gente com um celular mais fraco e tal. Mas também coloco um outro ponto que eu comentei no vídeo do Warzone Mobile. É que os jogos estão cada vez maiores, rapaziada. Eu sei que você tá aí com o seu Motorola aí. Seu Samsung ali de R$1.500, R$1.000. Querendo rodar um jogo top de linha. Isso é difícil. Hoje em dia não é assim, rapaziada. O celular 32-bit não vai rodar esses jogos que são mais pesados. Eu entendo que por isso você se preza muito pelo Free Fire, né? Que é um jogo bem otimizado, além de jogo leve. Mas a mecânica é uma mecânica antiga. É um jogo que já tem uma mecânica batida. É um jogo já cansado. E muita gente preza por ele por ser mais leve. Só que pra quem tem uma condiçãozinha melhor de comprar um celular de R$1.000. Tá juntadinha. Junta ali mais um pouco. Cumpre um celular de R$2.000. Vinha na AliExpress também pra poder pegar um celularzinho melhor e poder jogar esses jogos. Mas coloco como o problema da otimização como ponto principal do flop aí, da queda do Apex Legend Mobile em poucas semanas. Eu não imaginava isso porque quando lançou o Call of Duty Mobile ele teve um hype maior para os streamers do que o Apex está tendo para os streamers de agora. Tá bom, rapaziada? Então vou colocar esse como ponto principal do grande problema do Apex. Mas coloca aí, rapaziada, nos comentários qual o maior problema que vocês vêm tendo aí com o Apex Legend Mobile. Na minha visão é a otimização. Eles também tem que melhorar ali as atualizações, né? Trazer mais coisa. Outro ponto que eu não vou deixar. Não vou deixar nessa reta final que eu preciso falar. Outro ponto gigantesco é que tudo é muito caro no jogo. Mais caro do que o COD, mais caro do que tudo que eu já vi na minha vida. Uma roleta completa dá 600 e caralhada. O passe é caro. Esses pontos também, mano, afetam muito a continuidade do jogo. Eu vi muita gente reclamando de não jogar o jogo por esse simples fato, tá bom? Então eu quero deixar esse ponto aqui pra vocês. Eu quero deixar bem claro que esse ponto afeta muito o game. Afeta muito. Além da otimização que é o ponto principal, esse sistema de compras dele está muito caro. Além de ter loot box que só vai, com o tempo, atrapalhar o jogo. Essa é a minha visão, tá bom? Coloca nos comentários, deixa a opinião de vocês. Se você assistiu até agora, mano, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E essa, pra mim, é o ponto, o grande ponto negativo do Apex Legends. Mesmo ele sendo um jogo incrível, lindo e maravilhoso. Esse é o ponto que fez ele estar decaindo cada vez mais e perdendo mais público, vamos dizer assim, tá bom? Um jogo que deveria estar no hype. Com poucas semanas já caiu, é meio complicado. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Likezão, se inscreve aí, comenta, dá essa ajuda. Compartilha esse vídeo aí pros seus amigos. Pra eles também colocarem a opinião deles aí nos comentários, que ajuda demais. E é isso. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis.